enfim, final de semana espero que vocês tenham namorado muito ontem sexta-feira 13, que vocês tenham feito bastante macumba que foi um dia especial pra isso eu estou aqui na loja de macumba na loja de artigos religiosos, na loja que vende os artigos religiosos porque eu falei pra vocês que eu ia mostrar um vídeo de como que faz um banho de atração, alguma coisa aí antes de eu mostrar pra vocês, antes de eu ensinar pra vocês eu quero contar pra vocês o seguinte por conta do coronavírus, por conta dessa situação aí eu cancelei todas as minhas viagens e todos os meus atendimentos presenciais a partir do dia 18, quarta-feira então até dia 18 eu vou cumprir a agenda porque muita gente viajou, muita gente comprou passagem muita gente veio de fora do Brasil enfim, por respeito também, usando minha mascarazinha tudo certinho na sala da macumba eu vou estar atendendo o pessoal tá bom? enquanto estiver esse processo do coronavírus aí eu estou cobrando 100 reais a consulta por quê? porque é o valor que eu cobro presencial e online eu cobro 200 mas até que se estabeleça essas coisas aí a consulta, tanto a online ela vai estar 100 reais com o preço da presencial tá bom? então é só escrever aí pro Matheus gente, eu tenho certeza que você tem vontade às vezes de fazer umas simpatia de fazer umas coisas, né de ir pra um baile, de ir pra uma festa e querer atrair às vezes alguém começar um relacionamento às vezes você tá saindo aí de um relacionamento tão fudido na tua vida as coisas tão decaídas de raiada que você já nem sabe pra que lado vai então é bom a gente tomar um banho pra começar pra atrair pra começar a fazer as escolhas antes da gente fazer um trabalho de amarração antes da gente fazer uma macumba a gente tem que fazer o quê? ter a vítima ter a pessoa né ter aquele negócio que vem ali pra fazer o nheco-nheco na hora que você precisa não é verdade? a vítima do teu coração vamos lá vim aqui na loja de macumba comprar umas coisas e mostrar pra vocês primeiro peguem um vinho né um vinho compra aí uma garrafa de vinho tinto tá não precisa comprar um vinho caro importado compra uma garrafa de vinho tinto que caiba no teu bolso 10, 15, 20 reais aí tá bom? compra uma garrafa despeja numa numa bacia dessa aqui tá como eu sempre falo antes de fazer qualquer ritual acende uma luz uma desculpa acende uma vela né uma luz pra uma pomba gira iluminar aí teus caminhos sempre é um ritual acende uma defumação acende um incenso que isso é importante né porque é um ritual que você tá fazendo então você vai colocar o vinho é tinto não importa se é suave se é seco se é molhado se é chileno se é argentino se fala português não importa cerveja porque uma cerveja ou pode ser uma champanhe ou pode ser uma até mesmo um guaraná por até borbulho tua vida precisa de que? de movimento tua vida precisa de borbulho né pega uma pétala de rosa tá despetala ela bem despetalada tá bem despetalada assim ó despetala ela abre toda ela joga bastante canela gente a canela o cravo a canela são especiarias do oriente eles atraem coisas boas né um bom relacionamento um bom dinheiro um bom partido eu comprei aqui na loja mentira não comprei eu peguei tá eu peguei e não vou pagar eu peguei um banho que se chama abre caminho por quê? porque eu quero abrir o caminho pro amor mas pode ser um banho de atração pode ser um descarrego completo o rótulo não importa tá ah mas eu cheguei lá e tinha mais uns pós pra vender se tiver cruzado gente pode pôr vamos ver se eu consigo abrir isso aqui isso então como eu sou pai de santo feito preparado ungido catulado raspado tudo usado que vocês imaginam na macumba né é claro que eu cruzo os meus materiais pra trabalhar por quê? porque eu tenho a mão pra isso mel pode ser umas duas ou três colheres de mel tá umas duas ou três colheres de mel aqui eu coloquei bastante mel porque eu quero que a minha pomba gira atraia bastante amor certo? agora vem um segredinho aí lembra esses dias num vídeo passado aí um tempo atrás que eu falei do perfume da bota né gente esse perfume é poderoso mulherada vem aqui compra aqui na loja levam lá pra eu cruzar né me esperam às vezes lá terminar os atendimentos pra eu cruzar e vamos pros bailes outro dia aí chegou com cinco seis nomes lá pra escolher qual que elas vão pegar este perfume é poderoso mas ele é afrodisíaco ele é patraipo inheco inheco potesão tá então nós vamos colocar bastante perfume da da bota eu não sei se vocês vão conseguir ver que sobrou aqui um pedaço da da bota e e e o que sobrou aqui é um pedaço da bota tá isso aqui é uma coisa muito ancestral uma coisa muito antiga que o pessoal usa agora virei tudo vidrinho aqui vou deixar esse banho aqui pra minha funcionária tomar amanhã porque vai ser bom pra ela pra ela tomar tá você que tá vendo aí que a minha funcionária que trabalha comigo minha secretária lá de casa né vou deixar preparado pra você esse banho aqui ó bem preparado e bem cruzado a pedra de ametista é uma das melhores pedras pro amor é uma das melhores pedras que você pode tá usando aí esse ano pra abrir teus caminhos pro amor pro relacionamento pra atrair coisas boas coloca aqui dentro estamos numa lua linda uma lua cheia já saiu lá fora pra ver deixa isso daqui de hoje pra amanhã no tempo lá fora tá pode cobrir com paninho não deixa ninguém mexer em nada no outro dia de manhã do pescoço pra baixo pedindo pra te abrir pra te descarregar pra te atrair coisas boas a pedrinha o que você vai fazer carrega contigo dentro da bolsa vai virar o teu amuleto pra o amor vai pro baile funk vai pra festa sertaneja vai pra onde você achar que deve ir e atrai depois me escrevo como dando tá bom minha saudação meu motumbaxé abençoado final de semana pra vocês aí eu vou virar trabalhando cheio de consulta 12 pessoas que vieram de fora pra me atender neste sábado vou virar a próxima noite fazendo dois rituais abençoada domingo abençoado sábado que vocês entram esse final de semana com muita prosperidade muito tesão muito amor ame 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 transem bastante usem camisinha sejam felizes motumbaxé vou virar